Auditores, analistas, agora chegou o momento da gente ter um diálogo com os senhores, porque desde a semana passada, que vocês estão tendo a oportunidade de ver o que é uma chantagem institucional. Eles aqui disseram para os senhores, na semana passada, que a medida provisória dos senhores ia ser a segunda. A oposição e a bancada do PSOL saiu do plenário por conta de um decreto presidencial que convocava as Forças Armadas. Graças a Deus. Eles votaram, então, seis medidas provisórias e não votaram a matéria dos senhores. Hoje, essa matéria poderia não ser votada. Se eles tinham pressa na votação porque queriam votar no Senado, por que não pautaram essa matéria para o dia de ontem? Por um motivo simples. Em primeiro lugar, porque eles estavam negociando outras coisas. Eles estavam negociando a matéria do refis. Esse foi o motivo dessa matéria não ter entrado na pauta nem de ontem, nem da semana passada, porque o governo tinha a possibilidade de aprová-la e não fez porque não quis. Foi por conta do refis e foi por uma outra coisa. É porque agora, na votação dos destaques, matérias que são importantes para os senhores, os senhores vão ver que eles vão rejeitar. E sabe por que eles vão rejeitar alguns dos destaques? Eles vão aprovar porque agora os senhores não vão ter mais tempo de articulação exatamente para que esses destaques venham a sair da matéria. Então, isso tudo aqui é uma estratégia colocada. Enquanto eles não negociaram o refis com o governo, eles não botaram essa matéria em votação. A bancada do pessoal tem seis deputados federais. A gente não tem número para fazer o pedido de verificação. Então, eu queria fazer um desafio aos parlamentares da base do governo. Não modifiquem agora, então, através das emendas e dos destaques, as propostas dos analistas e dos auditores da Receita Federal. É claro que vocês vão mudar, porque o motivo de ter levado essa votação até esse momento foi exatamente esse. retirar a resistência para que eles não pudessem ter articulação das matérias que consideram prioritárias. Não imaginem que a bancada do pessoal vai, em momento algum, fazer coro com iniciativa de chantagem para a tentativa de votação de refis, que faz com que parlamentares, deputados e senadores, tenham renegociação de dívidas de 3 bilhões de reais. O que conduz a nossa ação é a grande política. E a grande política, nesse momento, diz, Fora Temer e eleições diretas já.